Pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, gente? Espero que com vocês estejam tudo bem também. Gente, hoje eu vou estar fazendo esse suco que o médico indicou pra minha mãe, que a minha mãe tá numa fraqueza danada, sabe? Aí ela foi na consulta ontem e o médico indicou pra ela suco de cenoura com laranja e beterraba. Falou que é ótimo, pra ela tomar pelo menos uma semana. Diz que é muito bom. Então eu tô passando aqui pra mostrar aqui no vídeo, tá? Super bom mesmo. Aqui a gente vai tá picando aqui a cenoura pequenininha, tá tudo higienizado. Cortar assim, ó. E lembrando, gente, esse suco aqui é muito bom também pra criança, viu? Faz aí os idosos também, que a minha mãe já é idosa, então, ela chegou, tava fraca, fraca, numa fraqueza, se alimentando. E sempre naquela fraqueza, o médico falou, vou passar um suco pra senhora, que a senhora vai ficar, ó, tinina. De forte, viu? Então faz aí. E lembrando, se inscreva no canal, dê um joinha, ativa o sininho pra receber todas as notificações, todos os vídeos que eu postar, tá bom? Então, desde já eu agradeço. E se vocês quiserem beijos, deixem nos comentários, sabe? A cidade onde vocês moram. E eu tô respondendo, viu, gente, devagarinho, eu tô respondendo todos os comentários. Porque é muita gente, graças a Deus, muitos inscritos. Então, a gente só tem que agradecer. E eu vou respondendo assim devagar, quando eu posso, tá bom? Mas eu tô respondendo. Pronto o nosso suco, gente. Já tomei até a metade dele, viu? Delícia hoje. Vou levar agora pra minha mãe. É muito gostoso, viu, gente? Muito saboroso. Super recomendo. Façam e deixem aí nos comentários o que vocês já acharam, tá bom? E aí, na porta, eu tive que dar pausa pra ir lá abrir pra minha sobrinha, tá bom? Então, é isso, gente. Super recomendo. Façam, tá? E fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. O meu forte abraço. O meu muito obrigada. Tenham todos um ótimo dia, gente. Minha mãe tá ali mandando um beijo a todos, tá? Tchau, gente. Fiquem todos em paz. Maravilha. Maravilha.